Eu vou mostrar aqui, outro dia eu fiz um vídeo, já foi mostrado, do início da colheita da gengibre. Mas assim, ainda está verde os primeiros pés, enquanto a rama está bem verde. Aí eu começo, principalmente para fazer conserva, gengibre conserva é muito gostoso. Esse gengibre com talo verde ainda, já no final do ciclo de crescimento, está com talo verde, ele está assim, bem macio, tem menos fibra. Conforme o gengibre, ainda ela cresce mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho, finaliza, digamos, o crescimento, o ciclo dela, ela começa a secar. Então, nesse período que ainda está verde, começa a secar, o pessoal começa a colher comercialmente. Aí eu colhi já bastante, fiz conserva, fiz um monte de coisa, e ainda sobrou bastante. Então, agora eu vou desocupar essa área aqui, eu vou mostrar como é que está o formato, porque ela já está assim, realmente no final do ciclo. Eu vou preparar essa área aqui, mas eu vou colher primeiro, vou mostrar aqui. Então, ela está assim, olhando, gengibre é uma coisa rústica, ainda aqui eu deixo assim de uma forma orgânica. Então, ela é malemal, eu cato uns capim no meio, que inchado às vezes fica difícil de passar. Mas tudo isso aqui é gengibre, 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 está bem assim no final do ciclo de crescimento, então ela começa a tombar, pode ver pela coloração, é que entra o sol um pouco clareando, então confunde um pouco talvez, mas assim, pode ver que está amareladinho, muitos caindo, mas eu vou aproximar aqui, aqui por exemplo, já não tem mais o talo, gengibre no chão, esse aqui eu vou arrancar já já, é que já foi arrancado bastante aqui, olha como é que está de gengibre, depois eu mostro o volume, esse aqui está totalmente fora, bonito, e ela vai, ela vai, ela chega até aqui, até aqui onde tem um pé de café, é a área que eu deixo o gengibre orgânico. Eu arranquei o restante do gengibre, porque na verdade eu já venho arrancando, tirando o gengibre fresco, agora está terminando o ciclo dela, aí eu arranquei, desde que eu mostrei que as folhas estavam ficando já amareladas, parou de crescer, é um monte muito grande, minha mão está aqui, então para cá, assim, eu deixei uma parte, uma parte que não tirei e joguei a palhada em cima, então aqui, nessa área aqui ainda, aqui debaixo eu vou manter a gengibre, porque gengibre tem uma coisa curiosa, não sei se as pessoas sabem, ela não brota assim, à toa não, então não adianta ficar plantando com antecedência, assim como quando fica dentro da terra, ele não brota, então ele fica até o início de verão, final de primavera, sem brotar, pode jogar água que ele não vai brotar, então ela fica aqui debaixo, e debaixo da terra ela conserva, então toda vez que eu preciso do gengibre, eu venho em retiro, né, porque o grosso do gengibre que eu utilizar para conserva, eu já arranquei, então isso aqui é para fazer uma bala, doce, chá, quentão, raladinho para sashimi, diversas utilidades, né, tempero de algum tipo de carne, então eu venho aqui, vou tirando, que ainda tem uma boa parte aqui, até aqui, está no lado do, além das frutas, ó, pé de café, isso aqui já, outro dia, umas duas, três vezes já tirei frutos maduros, agora carregou de novo, não é que carregou, né, os verdes amadureceram, né, vai lá para lá também, está cheio, vou providenciar mais uma colheita, fazer um cafezinho fresco, né, aqui, ó. Bom, era isso que eu queria mostrar, né, a finalização dessa colheita do gengibre, e um pouco ao redor, e eu vou mostrar aqui ao redor mais um pouquinho, isso aqui são, é, mostrei plantando, mas ainda vou futuramente mostrar de novo, né, é couve de bruxela, essa fileira aqui, que começa aqui, vai até ali na frente, né, é abobrinha, ó, pode ver que pega assombreamento, então isso atrapalha um pouquinho o crescimento, né, mas não tem jeito, eu procuro manter essas árvores grandes, então tem essa situação, né, mas isso aqui também, já mostrei plantando, preparando a cova, fazendo a muda, e futuramente, quando estiver colhendo, provavelmente, isso aqui ainda demora, né, abobrinha, eu devo mostrar colhendo, até agora está tudo certinho, embora que sombramento atrapalhe um pouquinho, depois eu mostro a finalização, o que foi feito, mais alguns tratos culturais.